O nosso palestrante, convidado, possui graduação em Engenharia Química pela Universidade do Rio Grande do Norte, que concluiu em 1998, mestrado em Físico-Química pela Universidade de São Paulo, concluído em 2000, e doutorado no Fritz Haber Institut Max Planck Gesellschaft, na Alemanha, em 2003. Realizou estágio de pós-doutoramento no Departamento de Física Experimental da Universidade Técnica de Munique, também na Alemanha. É professor titular no Instituto de Química de São Carlos, aqui, bem próximo de nós. E foi eleito, em 2009, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, cargo que ocupou até o ano de 2014. Refira-se que o nosso convidado é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a Ciesp, e é fellow da Royal Society of Chemistry. Meus amigos, vamos receber o professor doutor Hamilton Brandão Varela de Albuquerque. Eu agradeço, inicialmente, o convite do professor Zuccolotto para participar desse evento, que estou muito, fico muito lisonjeado com o convite. Agradeço também a presença do professor Adriano, o presidente da Comissão de Pesquisa, que faz um trabalho muito próximo da Proreitoria de Pesquisa, na Administração Central. A minha ideia aqui para conversar com vocês hoje, eu vou tentar contextualizar durante a apresentação, mas é essencialmente falar dessa luta, dessa missão da Proreitoria de Pesquisa, como órgão da Universidade de São Paulo, de tentar interferir um pouco na nossa cultura acadêmica sobre o problema associado às boas práticas. Então, eu trouxe aqui algumas ideias gerais para compartilhar com vocês. Bem, como já foi dito, eu sou professor aqui do Instituto de Química, aqui no vizinho de vocês, e na Proreitoria de Pesquisa da nossa Universidade também. Aqui há uma ideia geral do que eu pretendo mostrar para vocês. O Zuccolotto já me informou, mais ou menos, sobre qual é o público aqui, então, eu preparei algumas coisas que eu acho que é de interesse da maioria. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução para contextualizar, quer dizer, um aspecto das boas práticas de pesquisa, que é o grande problema da reprodutibilidade, que atinge, de forma transversal, todas as áreas de pesquisa. Depois eu vou falar sobre alguns casos típicos de má conduta, com o foco específico em dizer que existe uma zona meio cinzenta, quer dizer, existe o caso extremo, e você, vamos lá, fabricar um dado, existe um caso um pouco menor de você escrever uma referência de maneira inadequada. Então, existe toda uma gradação quando se fala de o contrário de boas práticas, ou as más práticas em pesquisa. Depois, alguns exemplos específicos de dois casos, talvez entre os três mais emblemáticos, de pessoas que fizeram a pesquisa com sinais claros de má conduta científica e que foram completamente retiradas da academia e da vida pública, por causa desses casos específicos. Depois eu vou falar sobre um problema específico aqui, muito interessante, que tem surgido muitas demandas na Proreitoria de Pesquisa Associado, que é a história do, mais ou menos recente, para a gente, do acesso aberto. Então, é uma coisa muito boa, várias revistas importantes dão essa possibilidade de acesso aberto, mas nós temos a reboque também, os periódicos predatórios. Então, eu vou tentar conversar um pouco com vocês sobre isso, para dizer, no final das contas, com boas práticas, que a tarefa nossa é separar o joio do trigo. Então, aqui eu vou passar muito rapidamente, ninguém gosta de ficar falando sobre manuais, mas eu vou falar especificamente sobre o Manual de Boas Práticas da FAPESP, que, comparado aos similares, até internacionais, é um dos melhores. Está certo? E, finalmente, não quero ser muito específico aqui com a Universidade de São Paulo, mas eu vou falar algumas iniciativas da USP com relação às boas práticas em pesquisa. Então, nessa introdução sobre reprodutibilidade, eu trago para vocês aqui um artigo que saiu na Nature, acho que há dois anos, isso, dois anos, muito interessante, com a pesquisa, com vários atores da academia, com vários pesquisadores, postdocs e assim por diante, para saber se há, de fato, uma crise de reprodutibilidade em ciência. Está certo? Então, se vocês observarem esse gráfico aqui à esquerda, esse gráfico em barras aqui, aqui pergunta, quer dizer, qual é o feeling que você tem? Quer dizer, na sua área, qual é o percentual do trabalho que é reprodutível? Quer dizer, nós estamos falando de recursos públicos. Então, um trabalho que não é reprodutível, ele, além de não ajudar, ele atrapalha. Certo? Então, é disso que a gente tem que partir. Essa barra daqui, que esse tamanho significa 25%, na verdade, se esperaria que todos achassem que perto de 100% dos trabalhos são, de fato, reprodutíveis. Mas estamos muito longe disso. Aparentemente, química e física aqui são os mais otimistas, mas tem um grande percentual aqui, que considera que praticamente 0% é reprodutível da literatura. Então, quer dizer, imagine o ecossistema de pesquisa, quanto se gasta para ter um projeto, para ter uma bolsa, e tudo isso aqui ser considerado, resultar numa pesquisa que é irreprodutível. Então, a situação é bastante séria, não é? E na própria análise aqui, quer dizer, um grande percentual fala que existe, de fato, uma crise, mas um percentual menor fala que segue acreditando, crise de reprodutibilidade, mas um percentual bem menor segue acreditando que a literatura tem resultados interessantes. Então, há uma certa confusão sobre o problema da reprodutibilidade. E aí, você começa a dar perguntas um pouco mais específicas, nessa linha daqui, e pergunta, se você já teve um problema para reproduzir um determinado dado? E aqui é interessante, quer dizer, um dado, esse vermelho mais escuro aqui, é um dado da literatura, está certo? E o mais claro é um próprio resultado. Então, significa o quê? Quer dizer, no seu laboratório, um aluno que recém começou o doutoramento, ele teve dificuldade para reproduzir um trabalho do doutorando anterior. É mais ou menos isso que a gente está falando, é resultado próprio, está certo? Então, você vê, em Química, que é a minha área específica, você vê que quase 90% relatou que, de fato, teve problema em reproduzir um dado da literatura. Vocês imaginam que desastre isso aí, não é? Quer dizer, o professor Zuccolotto tem uma ideia muito boa da literatura, tem um inspirado por um paper da literatura, submete um projeto FAPESP, consegue recursos vultosos, consegue uma bolsa, e ninguém consegue reproduzir esses dados depois, porque, mesmo sendo publicado em uma revista boa, são dados irreprodutíveis. Então, é um desastre completo. Quer dizer, em várias áreas, você vê que há um grande problema de reprodutibilidade. E aqui, pergunta sobre as causas. Quer dizer, quais são os fatores que contribuem para o problema da falta de reprodutibilidade? Então, aqui são o vermelho mais escuro, é o que frequentemente ou sempre contribui, não é? E esse aqui, que algumas vezes contribui. Então, isso aqui é interessante, o relato seletivo, significa pobre do ponto de vista estatístico, porque você tem alguns resultados, você fez meia dúzia de experimentos que funcionaram muito bem, em detrimento a 50 que não funcionaram. Então, você relata, basicamente, os que deram certo, não é? E não fala sobre os outros. E aí, tem vários aspectos aqui, por exemplo, pressão para publicar. Isso aqui é uma das perguntas mais frequentes que vem. Eu falo, olha, eu sou um sujeito relativamente decente, eu sou bem educado, uma pessoa relativamente decente. No entanto, eu entrei em uma selva de pedra, nessa selva que é a academia, que todo mundo compete muito, e aí eu deixei de ser uma pessoa decente e comecei a fraudar os meus dados. Quer dizer, é uma desculpa cretina, não é? Mas, ainda assim, muitos consideram que essa pressão para publicar faz que você relaxe, de alguma forma, a sua atenção em relação às boas práticas. E aí, são vários exemplos, até fraude deliberada aqui, você vê que aparece bastante como exemplo. E tem um aqui que é muito interessante, quer dizer, que é má sorte. Certo sujeito fala que fez um experimento um dia, não é? Como é que é? A lua estava em aquário, não sei o que estava em gêmeos e tal, e o resultado deu certo. Já no dia seguinte, estava em touros, em escorpiões, e não funcionou. Quer dizer, isso aqui mostra que, pode ser, alguém fala, ah, você faz experimento, tem uma mão boa para experimento. É questionável, mas má sorte não deve entrar como um grande problema de reprodutibilidade. Acho que todos vocês concordam, não é? Na verdade, o que está por trás disso aqui, no final das contas, é uma falta de conhecimento sobre o método científico, está certo? Que má sorte, ou boa, ou mal, ou boa sorte, não deve influenciar no resultado científico. Ou, ainda assim, se influenciar, você deve relatar no seu paper lá, falar, ó, sou um cara de muita sorte, sempre dá certo comigo, mas eu não garanto para ninguém. Eu acho que esse paper não vai ser aceito na revista decente, mas, ainda assim, tem que ser colocado de alguma forma. Então, são vários pontos aqui para serem discutidos, espero que tenha algum tempo no final para voltar com vocês sobre isso aqui. Aqui um artigo mais recente, está certo? De 2017, que eu achei relevante mencionar para vocês, porque traz o papel das nossas universidades. Quer dizer, o que a universidade tem que fazer para fomentar essa cultura de boas práticas científicas? Então, tem vários pontos aqui. Quer dizer, a qualidade em pesquisa deve ser usada, entre outros aspectos, para fomentar a discussão quando se fala de progressão na carreira. Então, tem um professor que quer subir na carreira de alguma forma, quer dizer, esse ponto, em qualquer estágio de avaliação, deve ser considerado. Se ele leva em consideração as boas práticas de pesquisa, se isso aqui é uma questão discutida no seu laboratório, e assim por diante. Então, são vários aspectos aqui que trazem a atenção para o papel das universidades. Em particular, no que diz respeito à Universidade de São Paulo, esse ponto aqui eu acho muito interessante, quer dizer, que universidades, o que a FAPESP fez um poder de indução muito grande aqui no Estado, que nós precisamos ter um escritório de boas práticas. Isso aqui foi fundado, eu faço parte desse comitê de boas práticas, da comissão de pesquisa, que foi discutido durante 2017, e é uma coisa bastante importante. E aqui no final, olha só que interessante, quer dizer, num período de, como é que chama isso, verdades alternativas e fake news, ou fatos alternativos e fake news, as universidades têm um papel como guardiã da verdade baseada em evidências. Então, o nosso papel para a sociedade é muito importante nesse sentido. E se vocês se lembram, a eleição nos Estados Unidos há dois anos, o papel que esse tipo de, essa guerra na mídia teve em relação às fake news, vocês já podem imaginar o que vai ser a eleição aqui no Brasil esse ano. Então, as universidades também, com essa interface para a sociedade, têm um papel muito importante a desempenhar. E aqui alguns casos típicos de má conduta, eu vou tentar exemplificar algumas situações corriqueiras, acho que a maioria de vocês já deve conhecer, aqui só está catalogado, eu ponho a referência embaixo, e a ideia principal aqui é tentar separar casos muito graves de casos menos graves, está certo? Então, primeiro, eu já mencionei para vocês, quer dizer, fabricação de dados. Eu nem coloquei nada aqui, vou ter só uma exclamação aqui, porque não tem sentido, quer dizer, o resultado não existe e ele é fabricado, quer dizer, você fabricou uma série de pontos, uma planilha ou uma imagem, uma coisa desse tipo. Então, isso aqui é o mais bizarro de todos, quer dizer, você publicou uma coisa que não existe, que não custou tempo do laboratório, que não existe em princípio, está certo? O segundo é manipulação ou falsificação de dados. Então, quais são as possibilidades aqui? Quer dizer, vocês têm que ter em mente que uma tese de doutoramento, por exemplo, ela é desenvolvida e é muito provável, se você chega no final numa tese de fato, quer dizer, uma coisa que você vai defender como sendo sua, é muito provável que no mundo inteiro você seja o maior especialista nisso, está certo? Em sendo o maior especialista, é muito provável que só você saiba de alguns truques nos experimentos e nenhum referir, por exemplo, quando você submete um artigo, pode levantar esse ponto, porque só você sabe. Então, uma forma muito sutil de manipular esses dados é você fazer um experimento de maneira, de certa forma, viciada, ou deixar de fazer alguns testes que poderiam colocar abaixo a sua hipótese, está certo? Esse aqui é um caso muito delicado e é muito difícil do próprio supervisor, do próprio orientador, desconfiar do que está acontecendo, está certo? Então, é uma coisa muito preocupante esse primeiro caso aqui. E aqui inclui também o que eu já tinha falado antes, sobre a utilização parcial de dados, de você não ter uma estatística apropriada, quer dizer, você mostra alguns resultados que funcionaram em detrimento a um conjunto de dados que realmente não mostraram o que você queria. O terceiro ponto aqui a ser discutido é o plágio, que talvez seja o caso mais famoso de má conduta científica, seja o plágio que todo mundo conhece. Então, há regras muito claras de como você cita, de como você... Não adianta você simplesmente copiar um trecho da literatura, de algum livro, artigo, seja lá o que for, e colocar a referência depois. Você tem que citar de maneira apropriada, está certo? Então, esse aqui, como eu vou mostrar mais na frente, a nossa pós-graduação na Universidade de São Paulo disponibilizou alguns programas que você pode rodar para ver o percentual de plágio que tem no artigo, coisa desse tipo. Isso aqui é muito importante se diga, quer dizer, todos esses pontos que eu estou discutindo com vocês aqui, todos, a palestra inteira, isso está intrinsecamente relacionado à qualidade da pesquisa, está certo? E lembrando mais uma vez, quer dizer, a maioria da pesquisa de qualidade feita no Brasil é feita com recurso público e a nossa reputação com a sociedade é muito alta, está certo? A sociedade, talvez, os mais respeitáveis para a sociedade, talvez seja professor, universitário e bombeiro, que todo mundo lá, os caras são muito bons, está... Então, é muito importante dizer, honrar essa reputação que as universidades de pesquisa têm. Por isso que esses pontos todos devem ser levados à reflexão. O último ponto aqui nessa página, nesse slide, fala da apropriação indevida de conteúdo de terceiros. Aqui é interessante, quer dizer, tem um caso mais óbvio que você vai para um congresso, vê um pôster e copia o resultado do cara e começa a fazer um trabalho mais rápido que ele, consegue publicar, está certo? Existe um caso um pouco mais sutil, que é, por exemplo, imagine, você chega, recebe quem dá parecer para a FAPESP, a maioria de vocês aqui deve emitir parecer para a FAPESP regularmente. Então, imagine que alguém recebe um parecer desse, deixa para olhar no sábado de manhã, que é um bom dia para olhar parecer da FAPESP, e aí ele olha o trabalho e fala, poxa, gostei muito dessa ideia, essa ideia é genial. O projeto que esse colega mandou aqui é genial. Fiquei muito feliz. E aí você vem trabalhar na segunda-feira, você comenta com o seu colega de apartamento, fala, olha, eu li um projeto do FAPESP nesse sábado, que é muito bom, eu adorei, eu nunca tinha lido uma coisa nos últimos tempos melhor que essa daí. E aí, quando chega na sexta-feira, a ideia é tão boa que você já começa a esquecer que ela não é sua. E aí começa a passar o tempo, você diz, poxa, você começa a ficar com raiva do cara, mas essa ideia era para ter sido minha. E aí, com o passar do tempo, você diz, eu vou reprovar esse projeto aqui, e vou fazer um projeto que essa ideia é tão boa que deveria ter sido minha. Parece igualzação, mas isso aqui já aconteceu, casos reais disso aí, e é muito difícil de ser descoberto. Você vai descobrir quando? Depois de alguns anos, quando o trabalho está publicado já. Então, sempre que você apresenta essa palestra, fala sobre esse ponto, em algumas unidades da nossa universidade, é comum alguém falar, já aconteceu comigo, já descobri e tal. Então, é uma coisa sutil, muito interessante. E sobre, só uma nota pequena aqui sobre plágio, como eu falei, tem como você deixar, colocar de maneira clara se o plágio, se você está citando de maneira correta, ou se está copiando e assim por diante. Mas eu gostei muito desse slide aqui, de um colega da McKinsey, que nós estávamos em um evento uma vez, ele apresentou, porque o plágio pode gerar uma grande decepção. Foi o que aconteceu comigo aqui. Isso aqui tem uma banda que eu gosto muito, e eu soube que o logotipo foi copiado dessa dupla aqui, do Vitor e Hugo, que eles tiveram, essa dupla teve a ideia original, e copiou o logo. Então, o plágio gera, inclusive, frustração entre os fãs, especialmente no meu caso aqui. Mas vamos lá. Então, a não realização, outros casos de má conduta científica, quer dizer, não realização de testes ou experimentos óbvios que poderiam confirmar ou não modelo, teoria ou experimento. É o que eu já mencionei no primeiro caso, em manipulação. Quer dizer, você sabe algum teste que, se fosse feito, colocaria a sua hipótese abaixo. E o problema é que só você, basicamente, sabe desse teste. Então, você poderia detectar alguma variável adicional, que fosse relevante, que mudasse um pouco a relação de causalidade entre o resultado obtido e a conclusão que você chegou. E assim por diante. Outro aspecto muito interessante de má conduta científica, mas que não é tão fácil de identificar, é você tornar uma história mais sensacional do que ela é. Você tem algum conjunto de dados, e você fala, poxa, se eu submeter isso aqui para uma revista específica da minha área, certamente vai ser aceito. Mas eu quero um pouco mais de visibilidade, eu quero uma revista um pouco mais geral. Sei lá, eu faço fisico-química, eu quero ir para uma revista de química um pouco mais geral, ou para uma revista ainda mais, menos específica ainda. Então, eu posso tornar aquele resultado que é relevante, é importante para a literatura, eu posso tornar aquela história muito mais sensacional do que ela de fato é. Isso aqui não é correto. A gente tem vários pontos. Por que deveríamos fazer isso? Pelas cobranças, CAP, CNPQ, coisa desse tipo. Mas, em suma, isso aqui não é correto. Um último ponto aqui desse slide fala da autoria indevida ou injustificada. Aqui são dois casos. Um caso é que você tem, por exemplo, alguém que é dono do equipamento, que você realizou o experimento, e você fala, eu tenho que colocar o nome desse cara porque ele é o dono. Isso aqui está errado. Eu vou colocar explicitamente no manual da FAPESP, que fala que isso aqui não justifica qual autoria no artigo. Tem esse caso aqui, essa pessoa não deve entrar como autor se não houve contribuição intelectual. E o outro caso é interessante, é que você deixa de colocar quem tem contribuição de fato. Então, vamos supor, você tem um aluno de iniciação científica, trabalha, sei lá, seis horas, dez horas por semana, e obteve um resultado espetacular. Só que tem um pós-doc que está ajudando lá esse aluno, e fala, isso aqui é muito bom, mas esse cara nem sei se ele vai ficar na academia. Tira o nome dele aqui, já tem muito autor aqui nesse negócio. Tira o nome desse cara. Então, quer dizer, muitas vezes o orientador nem sabe da contribuição do aluno de iniciação, e ele deixa de participar no artigo, vai saber isso muito tempo depois. Então, esses dois lados da autoria indevida devem ser considerados, que certamente não são casos de boa prática científica, de boas práticas. Então, omissão de informações relevantes, isso aqui já não é mais importante hoje em dia, porque a maioria das revistas aceita que você coloque como informações suplementares um número muito grande de dados, então isso aqui não deve ser considerado. Outro aspecto interessante, que saiu até na mídia, tem um artigo aqui do Fernando, no estado de São Paulo, sobre a fragmentação de dados, quer dizer, a salame science. Isso aqui não é bom, quer dizer, a gente não deve correr para rankings, quer dizer, 10 papers de ciência, 50, 200, ninguém deve trabalhar tendo isso aqui em mente, quer dizer, tem outras coisas, outros valores mais importantes na ciência. Publicação duplicada, talvez tenha sido, quer dizer, ciência de alto nível, que estamos falando aqui, talvez publicação duplicada não tenha muito sentido. Acho que antigamente, quando você mandava em papel o artigo, demorava tanto para chegar a resposta, que você dizia, just in case, eu vou mandar para duas revistas, vai que uma nega, a outra já está correndo o prazo, eu não perco nada. Mas eu acho que hoje em dia não é raro ter algum caso de publicação duplicada. Mas ainda assim, é uma situação de má conduta científica. Referências inadequadas e enviesadas. Quer dizer, aqui você já sabe que tem dois aspectos também. Uma é você citar muito o seu próprio trabalho, porque um dia desse alguém acordou e falou, número de papers já não é importante. citação é o que vale. Falou, opa, então eu tenho que mudar aqui, tem que ter muita citação. E aí você cita o seu trabalho, às vezes de maneira, o seu próprio trabalho, de maneira até não justificável, às vezes. E há outro caso, muito interessante, é que você, para reforçar uma ideia, para você reforçar uma ideia, você esquece, esquece, entre aspas, quem gosta de falar fazendo assim, você esquece de alguma forma um trabalho anterior que já levantou alguma coisa naquela linha que você tinha feito. Então, propositalmente, você esquece, você deixou de colocar uma referência. Esse aqui é um caso de má conduta também. Os outros dois, que eu separei com esses três asteriscos aqui, é o que acontece pós-publicação. Quer dizer, imagina, você publicou um artigo, qual a ideia que deve ter se alguém em outro país, em outra cidade, seja lá o que for, num grupo vizinho, que é muito frequente isso aí, descobre que tem um erro naquele seu artigo e entra em contato com você. Ele pode entrar em contato tanto com o autor quanto com o editor, diretamente. A atitude que o pesquisador deve ter aqui é muito clara. quer dizer, você deve ser a pessoa mais, o autor, deve ser a pessoa mais interessada em descobrir qual é o problema. Não fica furioso com o cara, quer dizer, tem duas coisas. Uma é você apagar o e-mail e bloquear como spam, quer dizer, você vai passar um tempo sem ser incomodado por essa pessoa, mas ele vai entrar em contato com o editor. E a outra, que é a correta, que você deve, de fato, investigar, porque todos nós estamos sujeitos a isso, quer dizer, um paper, quando você submete, você deve ter certeza do que tem lá, absoluta, da reprodutibilidade e tudo mais, no momento que você submeteu. De repente, a gente tem uma técnica um pouco mais avançada e fala, aquele grande resultado que você estava achando é uma contaminação, eu acabei de descobrir isso aqui. Não tem problema nenhum. Você volta a literatura para isso, quer dizer, você reconstrói a coisa, fala, de fato, isso aqui foi, escreve um errado, ou retira o paper, não é para ter problema quanto a isso. Então, e sobre esses experimentos contraditórios que devem ser relatados, quer dizer, em laboratórios, se um aluno novo fez alguns resultados que, de alguma forma, contradizem os anteriores, você deve publicar, e falar, talvez tenha algum problema, olhe com um pouco mais de cuidado aquele paper anterior, coisa desse tipo. A comunidade vive disso e isso é muito importante. E, obviamente, aqui no final, já, quer dizer, falta de colaboração com questionamento e investigação. Isso aqui não é aceitável, não é o pesquisador que publicou alguma coisa e tem que ser o mais interessado em resolver o problema. Saiu uma matéria na revista FAPESP, agora em março de 2018, eu não vou citar todos os pontos aqui, mas só alguns que não foram contemplados nos slides anteriores. Então, sobre esse não compartilhamento de dados ou detalhes metodológicos, isso aqui tem se tornado muito importante como a parte de gestão de dados. A FAPESP já colocou nas suas diretrizes que, desde outubro do ano passado, quem não tiver um plano de gestão de dados não vai poder submeter a um projeto temático, por exemplo. E, em alguns meses, isso vai ser válido para qualquer tipo de projeto. Você tem que dizer que dados vão ser gerados e onde esses dados vão ficar. A USP está trabalhando já para resolver esse problema. E aí, alguns outros pontos mais sutis aqui, adicionais aos que eu já tinha mencionado antes, que é ênfase no incentivo de artigo de alto impacto, não é aquele que eu já falei, de você sair de uma contribuição muito importante, específica, para uma coisa mais geral que é questionável se vale a pena ou não. A recompensa exagerada pelo resultado de pesquisa tido como disruptivo, quer dizer, como uma coisa, de certa forma, revolucionária em um campo. Isso é muito importante no seguinte sentido. Você fala, olha, eu trabalho, por exemplo, com promoção. Se eu tiver um departamento lá fora, tem isso aqui, não. Mas eu posso promover um determinado professor por um resultado. Então, a ideia é você não focar em um resultado isolado, porque, no final das contas, a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, sempre que você vai considerar um resultado considerado, você vai levar em conta, não é um resultado considerado disruptivo, tem que levar em consideração também como é que isso aqui está contextualizado com a produção total. E aí, falta de recompensa prática que favoreça a replicação de estudos. Como é que é isso? Você fala, olha, se eu cuido de boas práticas, eu vou atrasar a minha pesquisa e vou publicar menos. Então, isso aqui já não é muito importante, o que não é aceitável. Está certo? E, finalmente, a crença que o processo de você ter boas práticas, na verdade, é deletério para a ciência. Aqui, nesse ponto do financiamento, é muito interessante, porque muita gente fala, eu sou obrigado a fazer pesquisa de alto risco e publicar sem cuidar muito de boas práticas, porque a competição aqui é muito grande. Se alguém falar isso aqui no estado de São Paulo, isso aqui simplesmente não é verdade. Está certo? A taxa de sucesso dos projetos FAPESP em São Paulo, obviamente, é maior do que em várias agências lá fora. Está certo? E, ainda, se fosse mais competitivo, não poderia ser utilizado como desculpa para descuidar de processos de boas práticas em pesquisa. Agora, eu vou dar dois exemplos para vocês, que são exemplos, eu considero clássicos, talvez tenha apenas mais um que não esteja listado aqui, mas eu acho que esses aqui são bem ilustrativos. Um é da física e outro do direito. Está certo? Quem conhece a história desse pesquisador aqui? É um caso muito interessante. É um físico que terminou o doutoramento em 1997, na Alemanha, e foi para o Laboratório Bell, nos Estados Unidos, e lá ele achou uma coisa muito interessante, que ele conseguia sintetizar um certo material lá que tinha um grande sucesso. Então, em 2001, para dar um exemplo, ele tinha um paper publicado a cada semana, mais ou menos, está certo? Em revistas bem interessantes, eu diria, Science, Nature e PRL, por exemplo. Está certo? Então, era um cara de grande sucesso, nos seus 30 anos, uma estrela em ascensão. E aí, claro, se você publicar um trabalho irreprodutivo que tem algum problema e for um trabalho, além disso, irrelevante, ninguém vai tentar reproduzir aquilo. Você vai passar a vida inteira, põe lá no seu lado, fica feliz e tal, mas ninguém vai reproduzir aquilo ali, ninguém vai nem descobrir que você fez uma coisa errada. Nesse caso, ele publicava em revistas muito importantes, um assunto muito quente. Então, algumas pessoas tentaram reproduzir esses dados. Está certo? E aí, como é que a coisa surgiu? Quer dizer, alguns começaram a reproduzir e ninguém conseguia, de fato, o material que ele tinha aqui. Isso, umas camadas de óxido de alumínio. Ninguém conseguia reproduzir esses dados, preparar esse material com a qualidade que ele preparava. E aí, começaram a entrar em contato com o editor, e aí teve uma diligência ao seu laboratório, e o equipamento que ele tinha usado, que ele disse ter usado, estava quebrado. Caderno do laboratório, que é uma coisa extremamente importante, ele não tinha. E aí, a coisa começou a surgir. Quer dizer, vários casos de anomalias e dados duplicados foram encontrados, linha de base, por exemplo, ruído branco, que não tem o menor cabimento, era o mesmo em dois papers. E aí, a tragédia começou. Quer dizer, houve uma grande investigação e todos esses trabalhos aqui, no total, acho que em torno de 30 trabalhos, foram retirados da literatura. Alguns lugares, vocês vão ver, retratados. Quer dizer, o trabalho, para todos os efeitos, ele deixa de existir na literatura. Então, veja só que período complicado ele passou. Nesse 1º de outubro, aqui em 2002, oito artigos na Science, que ele já tinha publicado e deve ter feito oito churrascos, oito comemorações. Tudo isso aqui foi retirado, não existia mais na literatura. Um mês depois, seis na PRL e assim por diante. Então, todos esses trabalhos foram retirados da literatura. E o mais interessante, nenhum coautor foi iniciado aqui. Todos foram considerados inocentes. E ele mesmo falou, realmente, era muito difícil, eu sou muito bom em fraudar, não é? Eu sou muito bom em fraudador, está certo? E ninguém tinha como descobrir isso aqui. Não há necessidade de culpar ninguém. Então, o supervisor de postdoc dele nos Estados Unidos, colaboradores, e etc., etc., ninguém chegou a ser punido, porque não teve culpa. Então, esse aqui é um caso clássico, bastante interessante também. O outro, coincidentemente, também é do alemão, nada contra a alemã, está certo? É um país que eu tenho uma relação muito longa, até um doutorando, mesmo que está aqui o Fabian, que é alemão, então não tenho nada contra a Alemanha, viu, Fabian? Porque esse é um dos casos típicos, está certo? Parece uma perseguição, mas não tem nada disso, está certo? Veja só, esse aqui é um caso bastante curioso, que é uma pessoa muito interessante, era um político em ascensão, e ele, inclusive, o sobrenome dele é enorme, está certo? Eu coloquei só Karl Theodor Zürr Gutenberg, mas o nome dele é muito grande, um nome aristocrático, ele tinha até um título de barão, era chamado de barão, porque ele tinha esse título de fato, está certo? era o barão Von Gutenberg. E aí, esse cara teve uma carreira meteórica, junto no governo de Angela Merkel, e em 2009, ele já tinha sido ministro da Economia e Tecnologia, e o ministro da Defesa da Alemanha, em 2009 e 2011. Então, mais uma vez, 40 e poucos anos, muito jovem, cheio de ideias e um currículo brilhante, até que, subitamente, ele foi acusado de plágio em 2011, está certo? Essa tese defendida em Bayreuth foi considerada plagiada em vários trechos, está certo? E, claro, ele foi defenestrado da vida pública, até onde eu saiba, exatamente como vocês esperariam que acontecesse em Brasília. Se alguém faz uma coisa errada, você imaginaria, esse cara nunca mais eu vou ver em lugar nenhum. Foi o que aconteceu na Alemanha, de fato, ele caiu fora. E uma coisa interessante, que foi até, de certa forma, engraçada, é que ele era conhecido como o barão de Gutenberg, e, depois disso, começaram a chamá-lo de Barão Von Guglberg, pelo caso que ele tinha copiado alguns trechos da tese. Então, claro, aqui são casos extremos, se é de má conduta científica, sei lá, se tinha que escrever uma tese, estava com pressa, aconteceu alguma coisa, copiou de alguma tese obscura, achando que ninguém descobriu, descobriu-se, e ele caiu em desgraça. E, agora, vocês podem perguntar, qual é o caso aqui no Brasil? Todo mundo gosta de ver sangue, ah, eu quero ver no Brasil, quem está plagiando, quem fez isso aqui, quer dizer, a situação é interessante no seguinte sentido, quer dizer, mais uma vez, a FAPESP, eu não tenho nada a ver com a FAPESP, é só porque eles têm um acompanhamento muito bom dos dados que eu estou mostrando para vocês deles, mas eu não tenho nenhum vínculo institucional com a FAPESP. Veja só, o que eles fazem no processo de investigação, eles têm que dar publicidade desses casos depois, por quê? Porque é dinheiro público, então a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, a FAPESP faz o julgamento e depois ele pega alguns casos e põe na sua página. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, que são públicos, não dá o nome da pessoa, mas dá o número do processo, só para vocês entenderem algumas sutilezas que acontecem durante esse processo de investigação. O primeiro caso é o seguinte, é um sujeito que deu parecer para a FAPESP, que a maioria de vocês aqui deve dar, deve ser assessor recorrente da FAPESP, ele fez um parecer para a FAPESP e, claro, você trabalha duro, você gasta não só o sábado de manhã, como eu falei, mas você gasta muito tempo dando parecer para um projeto da FAPESP. E você deve, de alguma forma, ser recompensado por isso. Como você é recompensado? Você põe no seu currículo látice, você fala lá, eu atuo como assessor da FAPESP. Ele fez isso, só que ele fez o seguinte, além disso, ele colocou o número de processo que ele tem atuado como assessor. Então, tem uma cláusula muito importante que é da confidencialidade. Então, essa pessoa queria ser premiária de alguma forma, ou reconhecida de alguma forma por atuar como assessor da FAPESP, só que não precisava ter colocado o número do processo. Ele colocou e, obviamente, foi julgado, foi punido. Alguém detuvido, quer dizer que foi esse cara que foi o meu assessor e denunciou e a punição que ele teve, isso aqui foi considerado má conduta não grave, claro, isso aqui não é grave, quer dizer, clica um corretivo no cara, nunca mais faça isso e pronto. E ele foi advertido e o nome foi retirado do cadastro por 12 meses. Fica até uma dica aqui, quer dizer, quem dá muito parecer para a FAPESP, está soberbado com esse trabalho, pode muito bem colocar no látice. É brincadeira isso aí, não façam isso, está certo? Se fizer, vocês vão assistir a palestra aqui e tal, está registrado, então não vai ser possível dizer que não sabia, não é? Mas, já deu ideia, não foi punido por 12 meses. Então, como eu falei para você, que há uma gradação, quer dizer, entre um caso muito simples até um caso que é deliberadamente feito para ter benefício próprio, como, por exemplo, esse processo aqui, o processo 11-3-2-3. Eu acho até que tem o número do processo completo lá na FAPESP, não sei. Mas a pessoa fez o seguinte, essa pessoa ia submeter um projeto para jovem pesquisador, que é o que há de mais prestigioso na FAPESP, quer dizer, além do, se você vai aumentando, quer dizer, jovem pesquisador, um temático, um CEPID, que é o topo, claro, mas na etapa da carreira de recém-doutor ou pós-doc jovem, o projeto mais prestigioso que existe é de JP, de jovem pesquisador. Então, essa pessoa que colocou alguns artigos, dois artigos especificamente de sua autoria, que não era da sua autoria, colocou no LATS, e pior que isso, que incriminou ainda mais, que ela colocou na sua súmula curricular. Certo? Porque no LATS você pode muito bem falar, ah, eu não faço isso aqui, é a secretária que faz, quer botar a culpa em alguém, você fala, ah, alguém fez para mim isso aí. Pode até ser que passe por esse erro, mas a súmula curricular, não. Você elaborou um CV de duas ou três páginas e você tem que colocar os artigos mais importantes. Ela colocou esses artigos lá como se fosse dela, está certo? Então, teve um grande problema, quer dizer, esse aqui foi julgado e foi considerado, quer dizer, o anterior, má conduta não grave, aqui foi má conduta grave e intencional. Então, essa pessoa, como é que é? Teve cancelado o auxílio, que ela foi beneficiária e ela teve que devolver as mensalidades à FAPESP, está certo? O que ela recebeu de bolsa teve que devolver. Aqui foi só para dar uma ideia para vocês de como funciona o processo de apuração e publicização, perdão, publicização, que são coisas muito importantes, e como um que é grave e o outro que não é. E aí vocês podem pensar, puxa, nesse emaranhado de coisa, quer dizer, tem aspectos éticos, você fala em boas práticas, aspectos morais e assim por diante, quer dizer, onde que a Universidade de São Paulo pode atuar? Quer dizer, qual é o conceito que existe por trás de pesquisa? São vários conceitos aqui, e às vezes é difícil você dizer, puxa, alguém que não teve uma boa educação de alguma forma ou que, sei lá, o sujeito está acostumado a furar fila, a parar em vaga de deficientes, você não pode falar para o cara que não pode plagiar, ele vai achar que é completamente normal, porque, sei lá, o mundo dele é assim. Então, é muito difícil você entrar em algumas questões um pouco mais específicas nesse caso. Nós estamos restritos, obviamente, à pesquisa, e sobre pesquisa, eu coloquei algumas palavras de um colega, de um amigo, sobre esse tema de boas práticas que eu acho muito interessante. Quer dizer, por mais competitivo que o ambiente esteja, você faz ciência, não é para você publicar paper, publicar paper é um resultado disso aí, quer dizer, é muito importante, é importantíssimo, você tem que registrar o que você fez de alguma forma, mas você faz ciência para você aprender e para você entender a natureza. Imagine que você tem um que separa a borda entre o conhecido e o desconhecido. Quem faz ciência fundamental longe da aplicação, ele quer essencialmente pegar essa borda e avançar cada vez mais, aumentar o conjunto de conhecimento que a humanidade tem. Então, isso aqui é uma coisa muito mais sublime do que você contar, ou você pesar a quantidade de paper que a pessoa publicou. Quer dizer, temos que ter bastante entendimento sobre esses pontos. E não se deve trabalhar para rankings, está certo? Toda essa história de número de paper, você tem que induzir a discussão, publicar para registrar e induzir a discussão. Todos esses rankings aí são medidas secundárias, que não é problema seu, é problema de quem avalia, problema da CAPS, CNPq, da FAPES, seja lá o que for. Quem produz ciência deve ter essa história em mente, esse conceito em mente, que você publica para alguma coisa muito mais sublime. Está certo? E agora vamos lá, quer dizer, um caso específico que é muito interessante, esses periódicos de acesso aberto. Aqui eu vou mostrar duas facetas do problema. Um que não é problema, mas é uma solução, uma coisa muito importante, o acesso aberto, e depois um caso que talvez a maioria já conheça, mas seja interessante nesse contexto de boas práticas. Assim que surgiu essa história de, não sei, talvez pouco mais de 10 anos ou em torno de 10 anos, quando surgiu a possibilidade de publicar em acesso aberto, quer dizer, ao invés de você pagar para assinar a revista, você paga para publicar o paper e o paper fica aberto para todo mundo. Começou-se a ver, quer dizer, qual é a vantagem de você fazer isso? Ora, se mais pessoas tiverem acesso ao seu artigo, talvez a ciência que você fez, que espera-se de boa qualidade quando você publica, ela esteja acessível a mais pessoas. Então, tem vários estudos que mostram, inicialmente, isso aí teve um grande boom, que mostrava que havia, de fato, um impacto considerável se o trabalho estava publicado na revista de acesso aberto ou não. Depois, essa coisa mudou um pouco e tem um artigo que eu li faz algumas semanas só, que mostra, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas algumas revistas importantes para a área de química, que mostra aqui, quer dizer, de todos os artigos e os artigos publicados em acesso aberto. Então, a coisa não é tão trivial quanto se gostaria, não, está certo? Por exemplo, para essa ACS Nano aqui, vamos lá, o índice de impacto, a quantidade de citação por paper aqui dá 12,9, aqui dá 13,5, quer dizer, se for um acesso aberto. Então, não é tão grande coisa assim, não, e algumas revistas, você vê que é considerável, é até menor também aqui, você vê na Nature Chemistry aqui, por exemplo, por algum motivo, os artigos totais têm um índice de impacto de 23, ou quantidade de citações de 23 por paper, e aqui, se for um acesso aberto, um pouco menor. Então, quer dizer, é uma coisa importante, é uma coisa importante, mas talvez não tenha essa grande vantagem em termos de ser acessível. Claro, são controvérsias esses dados, mas devem ser levados em consideração. E aí, tem dois grandes atores nessa linha daqui, tem a PLOS, PLOS One, que é a mais conhecida desse grupo PLOS, que tem um conceito muito interessante, e a Scientific Report. O mais importante dessas revistas aqui é que eles publicam uma ideia cientificamente válida e que a comunidade vai julgar depois, e não uma coisa que represente alguma excitação para a literatura. Então, o julgamento, o grande poder dos editores deixa de existir nessas revistas. Se for uma ciência decente, mais ou menos bem feita e inédita, deve ser publicada. Só que isso aqui você paga, tem um certo custo. E no Brasil, tem muita gente publicando lá. Aqui é a PLOS One e aqui é a Scientific Report. Quando ela surgiu, vocês veem que está surgindo. Cada artigo aqui deve custar dois mil dólares, mais ou menos, dois em três mil dólares para sair por lá. Então, tem um grande boom, é uma coisa interessante, muda o conceito, que você fala, isso aqui pode notar aquela excitação que você espera na revista de maior impacto. Mas aqui, eu vou publicar a comunidade julga e assim por diante. Onde vem o problema? O problema vem nas revistas chamadas predatórias. está certo? Então, tem uma série, quem é que lê aquele negócio das boas práticas da FAPESP? É fundamental. Se alguém perguntar depois da palestra, falar, o que eu posso fazer com meus alunos para discutir sobre boas práticas? Eu vou recomendar. Pega a revista, está no site, tem mais de 100 artigos já publicados, notinhas pequenas, está certo? Então, para dar um exemplo para vocês sobre esses acessos, sobre esses periódicos predatórios e quão nocivos eles são para a academia, e é tarefa nossa, é uma boa prática em pesquisa, separar o joio do trigo, eu falei das boas, agora eu vou falar das revistas ruins. Aqui tem um caso bastante interessante, um pesquisador pegou um trabalho sobre mocegos que o filho dele, sei lá, de 13, 14 anos, tinha feito para a escola e resolveu submeter para uma revista. Está certo? E o trabalho, eu, em particular, gostei muito, os mocegos são animais muito legais. Eu não acho legal, mas para uma criança é muito bonito que escreveu um negócio desse, uma frase interessante, outra ele colocou aqui, dormem durante o dia e voam durante a noite. Bonitinha essa frase, não é? Quer dizer, para uma criança está ótimo, 13, 14 anos. Só que isso aqui, obviamente, não tem nada que ver com artigo científico. Fato é que o pesquisador enviou isso aqui para o trabalho dessa criança, colocou o nome dele, alguma filiação, botou junto do filho, sei lá o que ele fez lá, e mandou para algumas revistas. E algumas delas disseram, ó, esse trabalho aqui tem grande futuro, eu achei esse trabalho muito bom. Esse aqui do mocego, essas coisas, não é? Então, falou, mas eu não sei se você sabe, mas para um trabalho científico ser publicado ele tem que ter referências. Então, põe aí, sei lá, umas 20 referências aí que a coisa vai ser aceita. E aí o cara começou a ficar animado, falou, pô, essa brincadeira está ficando interessante, será que eles vão aceitar um trabalho desse, falando que mocego é legal? Vamos lá. Colocou as 20 referências lá no trabalho, mandou para várias revistas e essa daqui que tem um nome esquisito, International Journal, Comprehensive, blá, 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 essa revista daqui falou, seu trabalho está aceito, agora está bem, entre outras, esse aqui falou. Então, o experimento dele tem acabado, ele mostrou que tem revista que aceita trabalho até de uma criança de 13, 14 anos. Feito isso, esperou passar, eles falaram, o trabalho está aceito e você deve pagar, ao contrário das que eu falei, de 2, 3 mil dólares, aqui custava 200 dólares, por exemplo. Você precisa pagar que seu artigo vai ser aceito. Então, claro que não ia proceder com a brincadeira porque já tinha tido a prova que é bizarro o sistema. E aí passou um tempo, passou como, sei lá, um mês, e aí a coisa começou a piorar. Eles falaram, ó, a gente mandou para vocês, a gente vai mandar para vocês agora aqui um PDF já do seu artigo, não é que está pronto, você precisa pagar que ele já vai sair. E nós tomamos a liberdade de fazer alguns ajustes. E aí, quando o artigo voltou, já que ele não pagou da primeira vez, quando o artigo voltou, não tinha, sei lá, essas 20 referências, tinha como 50, e o artigo estava muito mais cheinho, estava bem mais comprido do que a original. E aí ele checou, tinha trechos copiados de outros artigos da literatura. Então, era uma maçaroca de palavras que não faziam o menor acabimento, certo? De repente, tinha alguma coisa a ver com o mocego, não sei, mas eles incluíram coisas de outros artigos sem o consentimento do autor. E por aí vocês veem como a situação está. Quer dizer, ele publicou isso aqui dizendo, uma grande fraude na ciência, e olha como é fácil você publicar. Outro aspecto bastante interessante, que o próprio nome aqui é fraude, eu acho que é um nome de fraude em húngaro ou polonês, que eles usaram para fazer essa brincadeira. Eles criaram um perfil fake de uma cientista, está certo? Com uma página, com o nome na universidade, com tudo lá, e o sobrenome dela era fraude, mas em húngaro ou polonês, que pouca gente tinha conhecimento, para deixar a brincadeira ainda mais interessante. E eles mandaram o currículo dessa suposta pesquisadora para várias revistas, pedindo para ser editora. Eu falo, eu gostaria de ser editora da sua revista. E aí, claro, várias responderam. As revistas consideradas predatórias, você vê que 33% dessas revistas aceitaram. Disseram, ora, você tem um currículo espetacular, você vai ser editora da minha revista. Alguns rejeitaram, a maioria não responderam, alguns aceitaram. Então, vocês vão vendo aqui, quer dizer, quanto mais bem classificada está internacionalmente a revista, quer dizer, nesse JCR aqui, que é o Journal Citation Reports, são as revistas, são as melhores possíveis, acredito, você vê que um percentual rejeitou e outro nem respondeu. Está certo? E aí, quer dizer, como é que você descobre? Quer dizer, os títulos que aceitaram, disseram, está tudo bem, está muito bom o seu currículo, você vai ser editora sim, mas você tem que, você vai receber 30%, blá, 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 e algumas aceitaram, e ela tem que submeter um trabalho de vez em quando para essa revista. Está certo? Isso aqui foi o resultado. E as revistas que observaram isso aqui falaram, olha, vejam só, ninguém se torna editor de uma revista mandando CV e pedindo para você. Não, você tem que construir uma carreira sólida e em algum momento ser convidado. Então, o fato é que é esse mar de coisas ruins que nós estamos metidos. Mais uma vez, é dinheiro público. Se você tem, eu falei do caso da fraude, eu falei de um trabalho bom agora, de um trabalho relativamente bom e você submete para uma revista considerada predatória. Esse aqui é um grande problema que não ajuda em nada a disseminação do conhecimento. Isso aqui eu parei de copiar, mas em abril e maio do ano passado eu coloquei alguns prints aqui de e-mail que eu recebi. E são muitos, porque sempre que eu recebo eu deram um círculo como spam e continua chegando mais. Então, a pressão por essas revistas que na verdade não existem, para publicar essas revistas fake, é muito grande, está certo? E a tarefa nossa é descobrir para separar o joio do trigo. Como separar? Tem um artigo para isso, está certo? Um artigo aqui da Nature 2012 que fala para vocês aqui quais são os critérios que vocês devem utilizar para separar o joio do trigo. Às vezes você não tem muita experiência, você fala, poxa, o editor foi tão gentil, mencionou um trabalho anterior meu, falou que eu sou muito bom, blá, blá, blá. Eu acho que eu vou publicar nessa revista. Será que eu devo? Será que esse critério aqui, esses critérios aqui, se passar por tudo, talvez seja alguma coisa decente? Está certo? Mas tem vários casos, quer dizer, o nome da revista não casa coisa com coisa. Essa aqui, por exemplo, Business, Humanities and Technology, quer dizer, nem fica em pé o nome desse jornal aqui, de tão bagunçado que é, não é? E aí tem várias coisas que estão, quer dizer, que, sei lá, ou muito geral, como esse Journal of Education, quer dizer, é difícil identificar em alguns casos, mas tem uma série de dicas aqui nesse artigo. E aqui guias e manuais, daqui a pouco acho que sobe o meu cartão amarelo aqui, eu vou correr aqui um pouco mais, está certo? Aqui tem alguns sites que todas as agências de fomento trabalham com essa história aqui das boas práticas. E aqui tem vários, aqui o da FAPESP que eu mencionei para vocês, e o ponto que mais me interessa aqui é esse, educação para prevenção, investigação, e a sanção tem que ser justas e rigorosas, está certo? Então, você tem que, não adianta descobrir algum caso de má conduta científica, não adianta querer pendurar o cara em frente ao Santander, tirar o couro do cara, jogar, não é assim que funciona. Tem vários casos e tem punições específicas para essas situações. O que eu mencionei para vocês sobre a história do equipamento, aqui tem um item que fala explicitamente, quer dizer, a cessão de recursos infraestruturais ou financeiros para a realização de uma pesquisa, laboratório, equipamento, etc., não é condição suficiente para indicação de autoria de um trabalho resultante dessa pesquisa. É muito interessante, qualquer caso de litígio, qualquer problema que você tenha com o seu colaborador, com o seu orientador, quer dizer, você pode muito bem levantar esse livrinho da FAPES e mostrar para ele que isso aqui é um caso clássico de má conduta científica. Aqui são vários aspectos, aqui foi a pressão que eles fizeram na Universidade de São Paulo e aqui é que eu vou chegar. Então, na Universidade de São Paulo, a situação é interessante pelo seu próprio gigantismo, está certo? Que são poucas universidades do tamanho da nossa consideradas de pesquisa. Então, só para dar uma ideia para vocês, nós temos mais de, por ano, nós temos mais de 5 mil títulos de doutor e de mestre, está certo? Sem falar nos artigos. Então, não é uma tarefa simples, você descobrir, você monitorar tudo isso, descobrir que a ciência está sendo feita de maneira correta e que estamos usando, efetivamente, as boas práticas e tal. Quer dizer, não se muda a cultura da universidade por decreto. Existe uma portaria sobre boas práticas, mas a portaria institui um comitê. não dá para pôr decreto a gente mudar a mentalidade da universidade inteira. Então, são 5.700 docentes, 90 mil alunos, 14 mil servidores, quer dizer, você não consegue fazer isso com uma canetária, digamos assim, a história é um pouco mais lenta. Especificamente sobre plágio, o que se fez foi adotar alguns softwares que conseguem medir a quantidade de semelhança entre outros dados já publicados na literatura. Está certo? Isso aqui foi uma coisa bastante interessante. E nesse lado mais cultural, como eu falei para vocês, nesse caso mais cultural, como eu falei para vocês, quer dizer, foi criado esse comitê de boas práticas que traz um portal de curadoria de documentos que eu espero mostrar para vocês aqui no final, que eu acho muito importante. Alguns cursos online, não é que não estão feitos ainda, mas é essencialmente voltado para a iniciação científica e pós-doc, que é o que a Projetoria de Pesquisa cuida, mas certamente vai ser expandido também para a pós-graduação, já que o grosso da nossa pesquisa é feito na pós-graduação. E promoção de discussão como essa que estamos fazendo aqui, graças ao convite do professor Zucoloto. Um aspecto muito importante que é iniciativa nossa, mas aparentemente não colou ainda, não é como se diz, é sobre o caderno laboratório. Naquele caso que eu falei para vocês do físico alemão, um dos grandes problemas identificados foi exatamente o caderno laboratório, porque os alunos, eles acreditam que conseguem manter uma pesquisa durante quatro anos com um pedaço de papel que você põe no bolso, depois esqueceu, quer dizer, não conseguem. Ou você tem um caderno laboratório e a coisa não funciona. O problema é que as pessoas não estão mais acostumadas com o papel. E o papel tem algumas dificuldades. Então, é muito importante ter caderno laboratório, que são alguns desenhos bonitos, do DaVinci, é muito importante ter caderno laboratório, mas talvez o caderno laboratório em papel não tenha mais espaço, porque não pode fazer backup, não pode procurar, não pode registrar, tem alguns problemas. Será que isso aqui é um esquisitice da Universidade de São Paulo ou da Pró-Reitoria de Pesquisa? A resposta é não. Aqui eu peguei dois exemplos, vocês podem achar 50, está certo? Aqui tem o do MIT e da Rice. Alguns exemplos. Se você tem um caderno laboratório com data, com letra bonita, e a pergunta que tem que ser feita essencialmente é a seguinte. A pergunta que você tem que fazer é essencialmente a seguinte, quer dizer, alguém poderia pegar o meu caderno laboratório dois anos, sei lá quanto tempo depois, e reproduzir a mesma pesquisa que eu fiz? Se sim, a coisa foi bem feita. Está certo? Não tem. Em ciência, não tem aquela coisa que alguns falam de pulo de gato. Não tem nada de gato em ciência de pulo, não tem nada disso. Está certo? Tudo que você fez tem que estar muito bem documentado, porque é assim que a ciência é construída. Ponto final. Como eu falei para vocês, quer dizer, tem um grande problema do caderno laboratório em papel, quer dizer, ele é utilizado, inclusive, para o caso de anterioridade em patentes. Você tem um caderno laboratório que está registrado, daquela data que você fez aquilo, é considerado, em muitos casos, de litígio em patentes, você pode utilizar aquilo ali. E o caderno laboratório eletrônico, o único problema que ele deveria ter é o seguinte, é que você sempre pode voltar e apagar o que você fez, ou incluir alguma coisa um mês antes, dois meses antes, até para mostrar para o seu orientador. Existe um protocolo novo que surgiu nos Estados Unidos e rapidamente na Europa também, que você tem um software que você pode utilizar como caderno laboratório eletrônico, e todas as mudanças que você fizer, elas estão registradas no log. Então, veja só, o orientador pode, ele compartilha um caderno laboratório com o aluno, ele pode mudar alguma coisa, só que o que ele mudou ficou registrado. E ele pode ou não dar autorização para o aluno mudar alguma coisa no passado. Então, por causa disso, esses cadernos laboratórios se tornaram, de laboratório, se tornaram uma ferramenta muito importante e a Universidade de São Paulo optou por disponibilizar um caderno chamado SciNote, que está em fase beta ainda, mas poucas pessoas têm interesse. Quem tiver interesse pode me mandar um e-mail que eu passo o link, que é uma coisa muito importante e deve ajudar muito nessa história, pelo menos nas ciências experimentais, sobre boas práticas em pesquisa. Finalmente, para falar sobre o nosso portal de boas práticas, que tem o site da Pró-Reitoria de Pesquisa, nós tivemos a seguinte ideia, quer dizer, olha, boas práticas no sentido mais amplo, quer dizer, não vou falar uma palestra para você, falar, não pode plagiar, ou como é que você tem que agir, como é que você tem que dar um parecer, quer dizer, é muito difícil você discutir caso a caso. Então, o que nós fizemos foi compilar vários artigos que são discutidos, está certo? Vários artigos que são discutidos, para quê? Para induzir a discussão. É óbvio que não dá para você formar um cientista mandando que ele leia 10 ou 15 artigos, mas serve para induzir a discussão e para aumentar um pouco o nível da nossa academia, pelo menos na universidade. Isso aqui está aberto para todo mundo, está certo? Então, só para dar um exemplo para vocês, alguns artigos que nós temos lá, que eu leio e recomendo para os meus alunos que não tem nada que ver com pesquisa específica, mas são relacionados a boas práticas. Por exemplo, como escolher um bom problema científico. É interessante, você fala, o problema mais simples, para o aluno de iniciação ficar feliz, o mais complicado, que realmente interessa para um pós-doc, e assim por diante. Como é que você constrói um... Esse aqui eu não li ainda, viu, Graziella? Como é que você constrói um grupo de pesquisa motivado? Eu preciso ler esse aqui ainda que eu não li ainda. Ele é minha aluna, por isso que eu falei isso aqui. Então, são vários artigos interessantes. Tem uma série específica que eu queria terminar deixando para vocês aqui, que é a seguinte. Quem já viu essa série aqui da PLOS? Isso. Aqui é muito interessante. São dez regras simples, como eu falei para vocês. Quer dizer, aqui não é autoajuda, você não vai ler o negócio e dizer, ah, já aprendi a fazer. Não, mas são regras simples que são muito úteis, baseadas na experiência de pesquisadores. Então, por exemplo, dez regras simples para você concluir o seu doutorado. Interessante, você vai lá, lê aquilo ali, e como eu falei para vocês, o ponto de partida é aqui. Não é que você vai descobrir isso aqui, vai dizer, puxa, eu não consigo terminar a minha tese, vou ler esse artigo e vou terminar. Claro que não. Aqui é apenas o ponto de partida. Então, como é que você vai selecionar uma posição de pós-doc, e assim por diante. Como é que você publica para review, e assim por diante. Então, o fato é que eu li vários artigos dessa série aí e teve um painel que eu estava discutindo com os colegas sobre isso e eu falei, um desses artigos, eu disse, opa, esse aqui acho que eu não vou mostrar para ninguém, porque eu estou falando sobre boas práticas, eu tenho a minha atividade administrativa, mas eu sou um cientista, como vocês também. Então, eu tenho algumas ambições. Esse artigo aqui eu falei, eu não posso passar para ninguém porque eu vou diluir de alguma forma a competição, então eu vou guardar esse artigo aqui, não vou passar para ninguém. Está certo? Vou para... Fato é que se você pegar esse artigo aqui, ele mostra exatamente o espírito da coisa. Quer dizer, como é que você faz para 10 regras simples para você ganhar o prêmio Nobel? Aí você começa o ponto 1, olha que interessante. nunca comece a sua carreira com esse foco de ganhar o prêmio Nobel. Então, quer dizer, o primeiro ponto já leva à discussão. E aí você vai lendo, vai vendo direitinho, aí você vê o número 5, olha que legal. Trabalhe no laboratório de quem já venceu o prêmio Nobel. Isso aqui não é difícil, quem fala que é difícil é exagerado. Vamos lá. Se você tem nota boa na graduação, se você tem boas cartas de recomendação, você consegue uma bolsa às vezes brasileira e você consegue para o laboratório de quem já ganhou. não é tão difícil assim. Está certo? Mas aí veja o ponto 6. Ainda melhor que a regra 5 é tentar trabalhar no laboratório de um provável ganhador do prêmio Nobel. Aí a coisa complica e mostra para vocês como a história é intrincada. Pelo seguinte, como é que você vai saber quem vai ganhar o prêmio Nobel? Você não vai conseguir, não tem uma lista no Facebook mostrando quem vai ganhar o prêmio Nobel. Está certo? O que você vai saber disso aqui? Você vai ter que ir para o Congresso, você vai ter que ler muitos papers, você vai ter que conversar com gente interessante. Então, mostra para vocês que isso aqui é um bom ponto de partida. Quer dizer, eu acho que é um exemplo muito interessante de boas práticas para vocês entenderem em que meio estamos metidos na academia. E aí são vários exemplos aqui. Esse outro aqui eu não posso falar porque o tempo acabou, mas vou deixar só o primeiro ponto. Suas férias começam quando você defende sua tese. Então, é uma coisa muito importante. Esse artigo aqui da Nature, especial, eu recomendo, que é muito interessante. É o seguinte, são as regras, as leis de Herman. É um pesquisador da Colômbia, um físico também. Todas essas coisas interessantes vêm dos físicos. Então, ele tem na porta do laboratório dele uma folha lá de A4, talvez, com algumas regras do laboratório. Então, ele foi listando isso aqui, teve muito sucesso e foi publicado na Nature um comentário sobre isso aí. Então, era basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu agradeço mais uma vez ao professor Zuculoto pelo convite e a todos vocês pela atenção. Obrigado. A pergunta é a seguinte, considerando a dinâmica de poder dentro da universidade, vamos supor que o orientando esteja fazendo o trabalho dele com ética, mas o orientador dele tenta, de alguma forma, induzir ele a agir de maneira não ética. Como o orientando poderia... Ouvidoria, ouvidoria. Manda um e-mail para a ouvidoria. E, se a sua identidade não for preservada, você denuncia a ouvidoria ao Ministério Público. Faça assim. Só uma coisa, o meu orientador é muito bom, não tem nada... Eu falei de gozação, quer dizer, nunca chega a situação de Ministério Público, mas tem muitas pessoas na universidade, quer dizer, quando você sai da unidade, é muito fácil ver alguém que possa mediar conflitos como esse. Então, às vezes, pode ser que você tenha uma visão que tenha má conduta e, às vezes, não é, precisa esclarecer um pouco mais, mas a universidade tem todas as ferramentas para isso aí. Você pode fazer uma consulta informal para a reitoria quando pode entrar na ouvidoria diretamente. Nunca chega a esse caso extremo, porque nunca a gente vê uma situação que é completamente preta ou branca. A coisa é meio cinzenta, quer dizer, você acha que é má conduta, o seu orientador acha que não é, então, tem que ter alguém para mediar esse conflito. Obrigada pela palestra, pela oportunidade, acho que foi bem rica, eu sou fã dessa sessão Boas Práticas e, ainda assim, tinha muita ideia nova. Um pequeno comentário, eu me preocupo um pouco com essa lógica que a gente está criando de exposição e punição, porque a sensação que eu tenho é que a gente precisava rever outras coisas na ciência antes disso. Claro que é bastante complicado, mas acho que a gente, como pesquisador, devia se perguntar, que tipo de ferramenta que a gente podia criar para realmente só fazer a ciência que interessa e que acrescenta. Separar o que é formativo do que é realmente uma contribuição. E aí, talvez, depois pensar em punir quem, dentro desse novo contexto, não conseguiu seguir as regras. Mas a minha pergunta, até continuando um pouco a dele, é as nuances. Como é que eu detecto o plágio, por exemplo, de uma ideia? Essa questão do parecerista que rouba a sua pesquisa e publica depois uma outra coisa, que nunca é 100% igual, que não é a questão de colocar num software de plágio que você vai conseguir detectar que caminhos, se você conhece algum instrumento que a gente tem. O que é o plágio? O plágio é o da ideia? O plágio é da metodologia? Como é que a gente define e delimita essas coisas? Muito interessante. Sobre o primeiro comentário, quer dizer, nós estamos em um período agora de exposição exacerbada. Eu acredito que ninguém responsável, às vezes, os muito jovens, os muito revolucionários que creem no futuro cor-de-rosa, talvez esses sejam mais favoráveis a essa exposição exacerbada. Mas ninguém responsável é favorável que isso aconteça. Em relação a essa exposição particular do site da FAPESP, é muito interessante, em primeiro lugar, porque é dinheiro público que tem que mostrar que há alguma cobrança. E o segundo ponto é que não é o fim do mundo. Quer dizer, qualquer um de nós está sujeito a isso. Quer dizer, você vai, puxa, você pediu para o aluno escrever, como é que você pode garantir que não houve plágio lá? Quer dizer, é possível acontecer isso aqui. A gente deve ser transparente para chegar à sociedade e falar, meu nome está envolvido em alguma coisa dessa, sinto muito, mas eu consigo explicar. Ou então eu errei de fato, desculpe. Quer dizer, há possibilidade de... Não é o fim do mundo, digamos assim, quando sai. Em relação ao plágio, quer dizer, o que é, acho que está bem definido. Quer dizer, você copiar de alguma forma. Copiar uma ideia é plágio? Certamente. Agora, como você identifica, é muito difícil. Como você identifica, é muito difícil, porque muito do que nós fazemos, quer dizer, já foi... Muito do desenvolvimento na ciência já foi feito. Então, a gente trabalha com alguns insights, para fechar algumas lacunas. Então, às vezes, você assiste a uma palestra, mesmo que não seja aquela ideia principal que foi apresentada, mas você teve um insight da apresentação dele. Então, é muito difícil detectar, de fato, se... Ou eu falo, esse aqui é um resultado colateral dos meus experimentos, que não me interessa muito, mas te dá uma luz muito boa. Então, isso aqui está bem longe do que é plágio. A história do que eu falei, da assessoria, já é mais óbvia. Então, você tem razão. Não é fácil. Não há como... Tem que estar bastante alerta. Quer dizer, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas tem sido muito comum, hoje em dia, fotografar os pôsteres. Se você ir para o Congresso se apresentar um pôster, tem muita gente que tira foto e tal. Acho meio esquisito, tirando foto e pôs. Mas, enfim, muita gente faz isso. Então, se você imaginar que aquilo ali não é trabalho publicado ainda, pode ser que tenha alguma relação com o plágio depois, mas é difícil identificar. Professor Anil Tarfarela, gente. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto